Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, vou estar trazendo um vídeo aqui da close de beta de For Honor, tá? Bom, eu não vou trazer muito nas outras placas de vídeo porque eu não tô conseguindo gravar o jogo, cara. Sinceramente, eu consegui gravar só essa partida aí que eu tava jogando com o Léo ainda. No caso, o game ele tá um pouco bugado em termos de conexão. A maioria das partidas eu tô sendo desconectado, às vezes dá uns flicking de gráfico tenso, tá? O uso da placa de vídeo fica oscilando pra cacete, tá? Então, essa gameplay que eu gravei aí foi com a Mi 70, tá? Talvez quando saiu o jogo em fevereiro, se eu conseguir pegar ela, eu trago aí os testes nas outras placas de vídeo. Mas então fica com a gameplay e o close de beta pra não passar em branco, tá? Então é isso, um grande abraço a todos, espero que gostem do vídeo. Fui! Porra, bicho! O cara tá zoeiro aqui, rapaz! Nossa, juntou todo mundo aqui no PAI, filho. Fudeu! Meu Deus, time, ajuda aqui, filhos. Pô, matei dois, já. Aumentar meu life aqui, velho, que tá foda. Toma, seu imundo. Vou dar parry no C só pra você ficar... Pega o mundo, seu otário. Toma! Onde vocês estão, mano? Tô põendo pra cacete do cara aqui, rapaz. O cara tá bolado. Boa, boa, vingança. O meu tem a habilidade de matar um soldado, mas o teu acho que finalizando já... Vamos lá, mano. Ganca, 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 ganca. Meu Deus do céu, vou morrer pra esse mundo aqui, velho. Boa, boa, boa. O cara me ajudou aqui. Vou matar os mobs, velho. Tô sem life. Tem que... Tem que conquistar os bagulho, velho. A gente aqui que ia matar. Mas é laranja. A gente tá ganhando aqui. Ah, tá certo, tá certo. Disfarce. O louco, o que tá acontecendo aqui? Cheguei... Capeta do céu, hit and kill. O cara ali tava radical, filho. Tem como reanimar, tá ligado? Ô, mas e aí? É, isso aí se vira aí. Tem um cara na C. Uai, meu jogo minimizou do nada essa porra, rapaz. Ah, é assim que começa. Vamos lá pra B, mano. Tem dois, tem dois na C, um na B. É, nosso time aqui vai estar OP, tá OP o time aqui. Dá pior, dá pior nesse mundo. Caralho, esse, 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 essa porra. Mano do céu, não dá pra fazer nada com esses Samurai aqui, velho. É o range dessa porra, dessa A. Eu tô dando perna no cara, o cara fica ali ainda, velho. Tem um na A lá, ó. É, eles já estão jogando 3, né? Começou. Começou a 3-hard-ar. Se chegar a mil pontos e nós morrer, já era, filho. Nossa, nossa, nossa. Bom, a C ainda é nossa, né? Perdemos a A e a B, velho. Vou atrás do Viking aqui, ó. Vim com o Viking aqui, ó. Vamos lá pra A, Viking. Beleza, estamos conquistando a área aqui. Beleza. Ó, os caras já estão jogando bem. Meu Deus, cara. Todo mundo aqui agora nessa porra, sabe lá? Caralho. Boa, 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 boa. Foda o Oco. Foda o Oco. Lixo! Executa ele ainda. Nossa, muito forte. Boa, time. Isso aí. Foda o Oco desses caras, mano. Tamo tomando, tomamos tudo aqui já. Tomou perto. É, mas pode ir. Bora, 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 bora. Destrói os mobs. Os caras estão lá na A de novo. Peguei, cheguei. Nossa, Ganka, Ganka. Executa. Nossa, muito forte. Cadê? Tem um cara... Aqui é só mob, ó, ó. Tá correndo atrás do viking. Foda ele, foda ele. Tem dois ali. Vamos gankar ele, mano. Você mesmo. Ganka, ganka. Fica. Ó, vai aparecendo na frente e vai tomando, tá ligado? Tá achando que vocês vão matar meus mobs aqui? Vocês estão achando que vocês estão aonde aqui? Monstros, aquele cara ali não sabe nem, não tá tomando uma espadada, rapaz. Eu sou bom, eu defendo não, eu esqueço esse cara pra defender, rapaz. Esse cara é um mestre. Banquei, ganquei um aqui, ó. Tomei parry, velho. Tomei parry, tô contra dois aqui. Boa. Tô, filho. O pai tá zoeiro demais, rapaz. Tomou parry, lixo. Ganca, ganca, ganca ele. Ganca, ganca os caras, velho. Nossa, mano. Tô tomando uns... Tomei, tomei. Fodeu. Se não é matar os caras agora, já é. Não renasce mais. Corre. Mas precisa só matar um ali. Quem que tá morto ali, ó? Tô morto. Tá, se não é matar qualquer um deles ali, já era. Aí só sobra os que restou mesmo e já era. Passou a reba. O cara tá matando uns mobs ali, ó. Olha o cara aqui. Porra, morreu, morreu? Era. Ganca ele. Fode o oco dele. Vou dar parry, velho. Não vai correr não, filho. Ah, mano. Esses mobs ficam na frente. Meu Deus do céu. Caralho, os caras radicalizou. Nossa, mano. Tá louco? Estão... Estão tryhardando? É, de nada eles começaram a matar. Não, pode deixar chegar nos pontos não, mano. Tem que pegar os caras ali. Vem cá agora, você. Vem. Nossa, que isso, mano. O cara joga muito, velho. Cá, cá. Meu Deus do céu, rapaz. O bicho tá satanizado, filho. Beleza, eu vi quem deu uns tapas nele ali. Vitória. Vitória é o tal, eu tô morto no chão. Vitória. Já era. Sobra um aqui. Ah, a gente vai sair, galera. A bota. É? O cara que já saiu. O cara partiu, filho. E você aí, já. Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Peace.